Olá, começa agora mais Um educador entrevista e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do dia do combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes Você pode participar pelo 3662-6002 ou pelas redes sociais Na segunda parte do programa o tema é família e o trabalho realizado pela Pastoral da Família nesse segmento Mas para começar logo após o intervalo nós temos reportagem mostrando um pouquinho do sorteio e das ações da ACI Nós voltamos já Nesta segunda-feira dia 14 de maio aqui na sede da ACI acontece a finalização da campanha do dia das mães Sorteando quatro vale-compras de 250 reais e o sorteio de uma moto O primeiro cupom vai ser retirado nesse momento Vamos ver agora já foi tirado Figueiredo vai passar aqui para o doutor Alexandre o auditor Para confirmar quem é o ganhador Vale-compras de 250 reais Passar primeiro para o doutor Alexandre, dar uma olhada Vale-compras de 250 reais, doutor Alexandre está verificando aqui, tudo certo doutor? Tudo certo, cupom está válido Vamos ver agora quem foi o feliz ganhador Figueiredo vai mostrar agora o nome do ganhador 250 reais Elizabeth Siena Lúcio, rua Tereza Capelose Pupim Mora aqui em Batatais, CPF correto, tal O nome do vendedor, tal, tal, correto E comprou na Ponto A Calçados Vamos ver agora quem será o próximo contemplado com vale-compras de 250 reais Já vai ser retirado da urna agora mais um cupom Vamos ver quem vai ser o segundo ganhador dessa campanha do Dia das Mães da ACE Associação Comercial e Empresarial de Batatais Já vamos passar aqui para o doutor Alexandre que está conferindo novamente Quem é o segundo ganhador, doutor? Aqui nós vamos verificar primeiro a regularidade do cupom, né? Está tudo corretinho, tudo certinho E o Figueiredo vai anunciar aqui para a gente o vendor Ganhador é Tamires de Melo Bergues Alves Mora na Avenida Valdemar Silva E comprou no Castelo Pet Shop Vamos agora para o terceiro sorteio, né? Mais um vale-compras de 250 reais Já foram dois sorteios, né? Dois ganhadores Vamos agora para o terceiro cupom premiado no valor de 250 reais Vale-compras no valor de 250 reais A urna sendo aberta, né? Para retirada de mais um cupom Terceiro cupom da promoção da campanha do Dia das Mães da Associação Comercial e Empresarial Vamos ver quem vai ser o próximo ganhador Figueiredo já está verificando Já vai passar aqui para o doutor Alexandre Tudo certo, doutor? Tudo certo, tudo certo Figueiredo vai agora informar quem é o ganhador Cupom válido O nome do Felizardo com vale-compras de 250 reais Tiago Henrique Santos de Deus Mora na Avenida Prefeito Geraldo Marinheiro E comprou na Lola Modas A urna está sendo movimentada, né? E quem está tirando os cupons aqui, né? Ajudando a Associação Comercial nesse momento Auxiliando aqui no sorteio é o site E ele vai tirar aqui o quarto cupom De 250 reais, um vale-compras Pronto, vamos ver quem vai ser o último ganhador aqui dos vales-compras, né? Porque depois é o sorteio mais esperado da moto, né? Doutor, faça alguma coisa? Doutor Alexandre, conferindo se está tudo certinho Tudo correto Vamos ver o último ganhador Portanto, o quarto contemplado com vale-compras de 250 reais Rosângela Fernandes Mora na rua José Teixeira Sobrinho E comprou no supermercado econômico E agora, né? O sorteio mais esperado Que é o da moto Agora nós vamos fazer o seguinte Eles vão voltar para a urna E nós vamos fazer o sorteio do prêmio principal Que é a moto Lindy 125 cilindradas Lembrando também Que o mesmo cupom Que sortear o Felizardo com a moto A Felizarda, né? Dia das Mães Também vai dar direito ao vendedor Da loja no qual o pessoal comprou A um vale-compras de 400 reais Então com o mesmo cupom Lembrando que Se não tiver o nome Do vendedor no cupom Não invalida o cupom E o prêmio vai para a loja E depois o proprietário vai ver o que vai fazer com o prêmio Isso de acordo com o nosso regulamento Mais de 100 mil cupons aqui participantes E agora vai ser o momento em que O Feliz Ganhador vai ser informado desse Vai ser sorteado, né? Para ver quem é que vai ganhar essa moto Uma moto 125, né? Abrindo a urna O senhor sai de retira agora, né? O cupom Para ver quem é que vai ganhar essa moto Uma moto muito bonita, né? Um grande presente para a campanha do Dia das Mães Realmente Foi tirado Agora o doutor Alexandre vai conferir O cupom está correto Figueiredo agora vai falar Feliz Ganhador Correto O nome do vendedor é Samuel Ele trabalha na farmácia Fernando Manipularium E o ganhador O ganhador Hugo O sobrenome que está meio difícil de a gente conseguir identificar Mas mora no sítio Nossa Senhora Aparecida E respondeu corretamente e comprou na farmácia Fernando Foi uma das campanhas que nós tivemos maior adesão dos consumidores E isso é muito importante E faz com que haja um movimento de todo o comércio da nossa cidade E essa é uma das razões também da ACE estar trabalhando nesse sentido É, trabalhar no sentido de fortalecer o bordão, né? Aqui eu moro, aqui eu compro, né? Sem dúvida Sem dúvida Porque conforme a gente sempre tem dito, né? Porque o dinheiro que é realmente aplicado no comércio, na indústria Na prestação de serviços de barataia Ele retorna através do imposto Ele retorna através da prestação de serviços Ele retorna também através da geração de empregos E isso tudo faz com que haja um desenvolvimento econômico E a gente consiga aí melhorar a nossa cidade Isso aí, e um prêmio, né? Que realmente vai deixar a pessoa feliz, né? Uma moto, pensa bem, ajuda muito, né? Sem dúvida, né? Esse ano toda a diretoria da ACE procurou trabalhar nesse sentido Ao escolher o prêmio exatamente em comemoração aos 40 anos da ACE Como também fazer com que haja um interesse maior Dos próprios consumidores poder estar comprando, né? Na nossa cidade E isso é muito importante para a geração de empregos e todo o trabalho O mais importante é ver como é o sorteio Sorteio empresas menores, empresas maiores Quer dizer, todo mundo tem chance A chance é matemática, mas o sorteio é para quem tem sorte Então, assim, vale muito a pena participar Além de tudo que o Figueiredo já disse Fica no nosso comércio Nosso comércio fica aquecido E quanto mais empresas participantes Melhor para a cidade toda Você consegue pegar comércio da cidade inteira Não só da comércio central Comércio regional Comércio dos bairros Você vê todo o tipo de comércio Não é porque é o dia das mães Que a pessoa não está consumindo outro tipo de coisa A não ser um presente para a mãe Está consumindo no pet shop Que acabou de ser premiado Na farmácia Então, assim, é muito legal A gente consegue ter uma gama grande de premiados É uma maneira de movimentar realmente a cidade Porque a pessoa é premiada Mas o nome da empresa também é valorizado, né? Sim, com certeza Propaganda A pessoa vai criando essa coisa De fazer mais propaganda De dar um retorno para o cliente dela Essa não é uma forma de conseguir dar Ela faz a propaganda durante o período Porque o cliente agora começa a cobrar Pô, eu compro aqui Então você não tem o cuponzinho? Ainda mais que a gente conseguiu um prêmio Que de jovem a pessoas mais velhas É ter uma cobiça por uma moto A moto é um bem que todo mundo gosta de ter Então é bem legal Sem despesa nenhuma Toda documentada Vale a pena Doutor Alexandre Toledo Foi o auditor da campanha, né? E repete pra gente o nome dos ganhadores, doutor Então vamos lá Primeiramente os ganhadores do Vale Compras De R$ 250,00 Elisabeth Sena Lúcio Que é cliente da Ponto A Calçados Tamires de Melo Bergues Alves Que comprou na Castelo Pet Shop Tiago Henrique Santos de Deus Comprou na Lola Modas Rosângela Fernandes Rosângela Fernandes Comprou no supermercado econômico Todos esses ganharam um Vale Compras De R$ 250,00 Que podem ser utilizados nas lojas Que participaram da promoção E o grande vencedor do sorteio Do Dia das Mães Foi o Vitor Hugo O Delefrate Ele comprou na farmácia Fernando Manipulário E o vendedor foi o Samuel O Vitor Hugo ganhou uma moto Lind E o Samuel ganhou um Vale Compras De R$ 400,00 Importante presentear também o vendedor, né? Cria uma expectativa, um incentivo Sim, é importante Porque é o vendedor que faz essa ponte, né? Entre o sorteio e o cliente Ele que incentiva o cliente A pegar o cupom A preencher o cupom E botar na urna Pra gente poder sortear E muito importante também, né? Essa transparência, né, doutor? Mostrar o sorteio Mostrar todos os dados Como foram preenchidos Qual é a importância disso? Ah, isso é fundamental, né? Nos dias de hoje A gente tem que cobrar transparência Em todos os setores Inclusive numa atividade privada Como é o sorteio aqui Da Associação Comercial A transparência é pra mostrar Que efetivamente Quem foi sorteado É uma pessoa que participou Da campanha Que preencheu corretamente O cupom Com as informações Que são exigidas No regulamento Em si É cumprir o regulamento Pra que haja segurança A pessoa participa Não só porque quer ganhar Mas porque confia No empreendimento E dessa forma Você acompanhou Como foi o encerramento Da campanha Do Dia das Mães Aqui na Associação Comercial Reportagens Valéria Barros Imagens Paulo Tolentino Para a TV Educadora O som e a imagem De Batatais De volta com o Educadora Entrevista Nós estamos aqui na companhia Das representantes do CREAS A Ana Carolina Rocha Que é assistente social Obrigado pela participação Com a gente Boa tarde Boa tarde Luciano Boa tarde a todos E também com a Rafaela Seara Que é coordenadora Obrigado pela presença Com a gente Obrigada a vocês Luciano Boa tarde Bom vamos falar um pouquinho Do próprio CREAS Qual é a função dele Aqui no município E qual o perfil de atendimento O CREAS Luciano É um órgão de assistência social Aqui no município de Batatais E o CREAS tem a função De trabalhar e acompanhar famílias Que passam por alguma situação De violência Violência física Psicológica Sexual Que está com alguma situação De rompimento De vínculos familiares Que está passando Por algumas dificuldades Nesse sentido Então o CREAS vem Através do trabalho Com assistente social Psicólogo Acompanhamento familiar Atendimentos individualizados Trabalhar essas questões Com as famílias No sentido de Fortalecê-las A enfrentar essas dificuldades As potencialidades A gente trabalha As potencialidades Com essas famílias De modo a superar Essas dificuldades Que são vivenciadas Isso mesmo Então o trabalho Com essas famílias Que estão tendo Algum direito violado Além também Do CREAS de Batatais A gente ter O serviço De medidas Socioeducativas De liberdade assistida E prestação de serviços A comunidade E a gente iniciou Também No ano de 2017 Luciano O trabalho De abordagem social As pessoas Em situação de rua Então aí Uma vez na semana Pelo menos A gente está Fazendo abordagem Para essas vias públicas E que tem também Esse pessoal Perfeito E dentro dos Atendimentos A rotineiros Que a gente pode dizer Está essa questão Focada Apesar da data Do combate Ao abuso E à violência Contra crianças E adolescentes Isso está Na rotina Do CREAS Mas quando a gente Se aproxima Da data Ela se torna Um momento importante Para a disseminação De informações A respeito disso Sim, Luciano Na verdade O CREAS hoje Tem 160 Uma média De 160 Prontuários ativos De famílias Que são Atendidas E acompanhadas Pelo equipamento Desses 160 Sem prontuários São vinculados A alguma questão Algum tipo de violência Relacionada A criança E adolescente E é assustador A gente pensar Assim Porque tem vários Tipos de violência E 50% Desses 100 prontuários São de violência Relativos a violência Sexual Abuso sexual Entendeu? O grande número Assim Desses 50 prontuários A maior parte É do vínculo Do gênero feminino São crianças Meninas Adolescentes Que tem Essa vivência Que passaram Por algum tipo De suspeita De violência sexual Então No dia a dia Do CREAS Muitos casos São acompanhados Nesse sentido Com esse tipo De demanda Da violência sexual Então agora Com a proximidade Da data Do dia 18 de maio É impossível É impossível A gente não trazer Esse assunto Para discussão Porque se faz presente Está presente Está presente Em todas as Classes sociais Não só Famílias pobres É uma realidade Assim De todas Todas as pessoas Está presente A gente acabou De ver aí Que passou O escândalo Lá Da ginástica Artística Do treinador Da equipe Brasileira De ginástica Artística Olímpica Que teve Também Essa situação Então a gente Vê que não Escolhe lugar Não escolhe Não escolhe Hora Não escolhe A casa Às vezes Está dentro Da própria família E aí Eu acho que Essa é uma questão Fundamental Que vocês colocam Que é um tipo De violência Que não tem Classe social Não tem grupo Predominante Ela está Em todos os lugares Sim Exatamente Não escolhe Classe Está presente Em qualquer espaço Pode acontecer Tem escola Pode acontecer Na rua Pode acontecer Na própria casa Da criança Pode vir A violência Pode ser cometida Por um próprio familiar Dessa criança Desse adolescente Um colega Então não tem Não tem um perfil Específico Pode acontecer Cada caso É um caso E é por isso Que na proximidade Do dia 18 de maio A gente acha Muito importante Estar Indo até a comunidade Nos meios De comunicação Para lembrar Da importância De toda a sociedade Se unir mesmo Ao combate Ao abuso E a exploração sexual Contra crianças E adolescentes E aí a gente Cai nessa característica Hoje em dia A gente sabe disso Que tanto o abuso Quanto a exploração sexual Ela vai além Do que se Entendia Há alguns anos Antigamente A gente falava Da questão específica Do estupro Enquanto um ato Que havia penetração Hoje a questão É bem mais abrangente Sim Sim Por exemplo Submeter uma criança Adolescente A vídeos pornográficos Isso é uma situação De violência sexual Então não precisa ser Efetivamente Algo físico Né Mas pode vir De forma psicológica Influência Fala Tem várias formas Isso E é muito importante O que a gente sempre diz Nos atendimentos Do CREAS Tanto nos atendimentos Quanto nas palestras Que a gente Muitas vezes A gente vai nas escolas Né Dá palestra Para os alunos Professores O que a gente sempre diz A importância De os pais Estarem supervisionando Os filhos Né Então seja Na vizinhança Seja na própria família Com quem é que seu filho Está brincando Quem é essa pessoa Infelizmente A gente A gente vê assim Uma realidade De muitos adultos Que por vezes Chamam crianças Né Para estar com eles Aparentemente Às vezes Não tem maldade nenhuma Mas infelizmente O que a gente vê No dia a dia É que muitas pessoas Dessas se aproveitam Né E é bem isso Às vezes Não para concretizar Um ato sexual Porque a violência sexual Na maioria dos casos Ela é silenciosa Dificilmente O abusador Ele concretiza Porque aí você teria Provas Você teria como incriminá-lo Uma violência Às vezes silenciosa Às vezes simplesmente Com manipulações Ou até mesmo Observar Enfim Várias situações inadequadas Que a criança É submetida Que deixa marcas Aí profundas Para toda a vida Perfeito E por isso A questão de conduzir Essas ações Essas questões Com muito cuidado Né Porque também A gente tem A outra ponta Aí Porque Ao mesmo jeito Que a sociedade Está muito cuidadosa Hoje Às vezes também Você tem uma questão Meio neurótica Em cima do assunto Né E aí nós já tivemos Casos de denúncias No país Que não se formalizaram No sentido de Olha Não era Era um boato Mas que tiveram Resultados extremos Sim Isso realmente acontece Às vezes Algumas denúncias Equivocadas Né Que chegam até o CREIS Os casos são encaminhados Ao CREIS E assim No decorrer Do acompanhamento Familiar A gente identifica Através da fala Da criança Do adolescente Da própria família Que foi uma denúncia Equivocada Mas por isso Que é importante Fazer o trâmite Correto da denúncia Às vezes as pessoas Querem resolver Por elas mesmas Por isso que é importante Ter um apoio Como isso do CREIS Eu costumo Pensar assim Luciano Que eu acho melhor Que a gente Até orienta As famílias Que qualquer suspeita Ou confirmação Que precisa Realmente denunciar Porque aí Faz a denúncia Para os órgãos competentes Para conselho tutelar Ou diz que sem E isso vai ser averiguado Entendeu? Então não corre o risco De estar acontecendo E o fato Estar silenciado Então é melhor Que a situação Se há suspeita Se há a confirmação Melhor ainda Faça a denúncia Porque aí Os órgãos competentes Vão tomar As atitudes Necessárias Para atender Essa demanda E Luciano Você tocou Num ponto fundamental Que é Esse mito Esse tabu Ainda que existe Muitas vezes De Ah, será que é verdade? Será que não? Será que é mentira? Historicamente O que a gente vê É que Essa situação De abuso Contra crianças e adolescentes Ela é real E ela é muito frequente O que é o trabalho Do CREAS? A gente não vai investigar Se aquilo que aconteceu É verdade Ou não Essa parte investigatória Ela é procedimento Da polícia Nós vamos oferecer O suporte Para a criança Tanto no caso De já haver A confirmação Ou de haver Apenas a suspeita Um suporte Para que ela Enfrente aquela situação Ou se não houve Se foi uma suspeita É melhor ainda Para que a família Se fortaleça Se fortaleça cada vez mais E supere Qualquer risco Qualquer situação Nesse sentido Vocês falaram Desse volume De Mais de 100 Prontuários Que vocês tem 160 Tem alguma Relação Nesse sentido Com criança e adolescente Com esse tipo De abuso É um número Grande Ainda mais Que a gente sabe Que muitos Dos casos Não são relatados Então isso Acaba sendo Um grande Complicador E o que A Melissa Coloca aqui Que também é um dado Interessante Nos últimos anos As estatísticas De denúncia Aumentaram Ela pergunta Vocês acreditam Que a violência Aumentou Ou não Na verdade O que aumentou Foi a denúncia Eu acho Que de um tempo Para cá A questão Do Disque 100 Tomou um espaço Maior Na mídia Eu vejo Que antigamente Ninguém Conhecia muito Disque 100 A função Do Disque 100 Então acho Que isso Contribuiu Para aumentar Esse número De denúncias Agora está Muito claro Para a população Que a suspeita Ou a comprovação De uma situação De violência Uma violação De direitos Relacionada A criança Adolescente Até mesmo Idoso Qualquer público Tem o Disque 100 Para denunciar Por outro lado A gente vê Que as questões Sociais no Brasil Com as condições Estão bem complicadas Então acho Que por outro lado Também o número Realmente vem aumentando Eu acredito Sim nesse aumento Por conta das condições Que o Brasil Enfrenta hoje Sociais Econômicas Todas essas Complicações Que a gente pode dizer Mas Esse fator Da informação Hoje acho Que tem auxiliado Muito No sentido Claro De que Por exemplo A questão Da educação sexual Nas escolas E que a maioria Da população Não entende direito Ainda Que olha Educação sexual Não é ensinar A criança Adolescente A fazer sexo Você está ensinando Sobre O funcionamento E também Se fala Da questão Do uso Eu vejo Que as escolas Tenham um papel Importante Nesse sentido De prevenção Essa questão Da educação sexual Ela tem que ser Trabalhada mesmo Nesses espaços Assim como As escolas Os CRAS Também Que são vinculados A Secretaria Municipal De Assistência Social Tem um trabalho Importante Nessa questão Preventiva Então Eu acho Que isso São espaços Essenciais Para a gente Tentar com o futuro Reduzir Esse número Que vem Aumentando A cada dia E é bem isso A informação O diálogo É o caminho A gente está falando De combate Ao abuso A exploração Para combater Isso E a gente Nós assistentes sociais Até mesmo Os psicólogos Que trabalhamos Diretamente com isso O que a gente Orienta os pais A importância De dialogar Com o seu filho Conhecer a rotina Do seu filho Com quem Que o seu filho Está se relacionando Hoje a gente Tem a internet As redes sociais A importância De conhecer Dialogar Só estando Mais próximo Do seu filho Do seu familiar Você vai poder Estar atento Atento A possíveis mudanças De comportamento Atento A mudanças Na rotina Que podem indicar Que alguma coisa Inadequada Está acontecendo Dentro da sua casa Enfim Com essas crianças E adolescentes E uma das questões É que a gente Acaba vendo Que também É muito comum Isso A maioria Dos abusos Acontecem Dentro do ambiente Doméstico Sim É como a gente Diz no princípio Luciano Não tem espaço Assim O abusador O abusador Não escolhe O local É onde for Mais fácil Para ele É onde ele Tiver mais Acesso A essa criança E adolescente E muitas vezes Sim Acontece Dentro da própria Casa Dessa criança E adolescente Às vezes Com algum familiar Um tio A gente vê Muitos casos Que às vezes Os pais Precisam Sair para trabalhar E deixa Essa criança Adolescente Sob os cuidados De algum vizinho De algum conhecido Então Às vezes O abuso Surge nesses momentos Então É o que a Carol Explicou mesmo Os pais Precisam Dialogar Sobre isso Com os filhos Ficar Extremamente Atento Aos Aos comportamentos Dessa criança Desse adolescente Se por exemplo Existe uma mudança Repentina De comportamento A criança Passa a ficar Mais introspectiva Não quer conversar Com ninguém Às vezes Os meninos Quando é violência Contra o menino Ele fica mais agressivo Violento Tem que conversar Os pais Precisam Perguntar Para essas crianças O que está acontecendo Porque Nesse momento Talvez Surja a informação De que algum abuso Possa ter acontecido Então Tem que ter o diálogo Tem que ter o olhar Os pais Precisam Saber com quem Essas crianças E adolescentes Estão durante o dia Quando sai Para trabalhar Não dá Para a gente Fingir que Isso não é um problema Presente Isso está presente Infelizmente Não é bom A gente dizer isso Mas É um problema Que se faz presente Não escolhe casa Não escolhe lugar Pode estar presente Em qualquer família Perfeito E de fato Esse acesso Informação Acho que é o melhor Dado Para as observações Até para a questão De criar uma rotina Mesmo De prevenção Que eu acho Que ainda é o que falta Sim Então Vale lembrar Qualquer suspeito Ou confirmação De qualquer Que seja O maltrato E aí entra O abuso E a violência sexual Deve ser acionado O conselho tutelar Do município O Disque 100 Que é o Disque Direitos Humanos Que é hoje Um canal muito utilizado E esses órgãos Eles vão encaminhar Essa denúncia Essa suspeita Para os equipamentos Seja para a polícia Para ocorrer Uma investigação criminal Se for o caso Quanto para equipamentos Como o CREAS Que vai focar No suporte A essa vítima Ou suposta vítima E a essa família E um outro ponto Importante de tocar Luciano Quando a gente fala Em criança Parece que Toda a sociedade Já entende A importância Mas nós temos também Um número grande De abuso E exploração Contra os adolescentes As adolescentes Então vale lembrar Legalmente Relação sexual Com adolescentes De menos de 14 anos Até 14 anos Inclusive É considerado estupro Então mesmo que ela permita Por lei Essa adolescente Esse adolescente Não tem aí O desenvolvimento Necessário Para entender E consentir Com uma relação Então O pai Ou a mãe Enfim Que acontece muito Nos atendimentos A gente vê meninas De 11 12 anos De 12 anos Se ela permitiu Ela tem até 14 anos Estupro de vulnerável Carrocar o boletim De ocorrência É crime E o contrário E o contrário Também disso Porque muitas vezes A gente fica Na questão E a família A sociedade Como um todo Focado muito Na questão Das meninas E a gente percebe Que os meninos Que o abuso Contra os meninos Tem crescido Sim Acontece Realmente O número maior É com o público feminino Mas existe A gente tem prontuários Lá de casos De abuso Contra meninos Esse escândalo Da ginástica artística E olímpica É A quantidade O número A estatística Vai aumentar Depois dessa Situação toda Tivemos o escândalo Da ginástica olímpica Tivemos um escândalo Também grande Envolvendo Igreja Católica Então quer dizer Instituições Espaços Onde você tinha Um número grande De meninos As vítimas Nessas situações Específicas Então realmente existe E Ainda o número Maior é Das meninas Sim Mas tem crescido Mesmo E quem sabe Até A questão Da denúncia Do menino Também Ainda Seja um motivo De tabu Maior Também pode ser isso Talvez a gente Não receba Tantas denúncias Quantas existam Na verdade Você falava Ao longo do intervalo A gente fala Do abuso E da exploração Vamos diferenciar As duas questões Sim A questão Da exploração Sexual Luciano Ela acontece Quando existe Alguma troca De favor Sabe Ou por dinheiro Ou as vezes Da bala Da doce Para essas crianças E adolescentes Em troca De favores sexuais Então a exploração Quando a gente fala Em exploração É algo mercantilizado Entendeu É alguma troca De favor Diferente Do abuso Que é a situação De violência Mesmo em si Que acontece Efetiva É essa Principal diferença E quando a gente Pensa aí Nessa questão Da exploração Ela teve uma questão Forte no passado No ponto de vista Assim De você ter A estrutura de prostituição Infantil De você ter Aquela história Que era absurda No país Mas de leilão De virgindade Você tinha Umas coisas bizarras Que ainda acontecem Em algumas determinadas regiões E que a gente vê denúncias Ainda até com figuras políticas Envolvidas Isso se converteu Em outras ações Hoje em dia A questão Da exploração Quando a gente pensa Numa criança E um adolescente Com um brinquedo Eu acho que Num município pequeno Como o nosso Isso se reflete De modo menor Não nessa proporção toda Mas existe A gente tem Suspeitas De casos De exploração sexual Aqui no município De Batatais Por exemplo Em troca Dessa questão De doces Em troca Até mesmo De dinheiro Entendeu Que expõe as crianças Em troca De dinheiro Então tem Está presente Sim Não como antigamente Como você disse Mas se faz presente De uma maneira menor E é algo Que a gente precisa Ficar atento também Pois esse número Até mesmo No município De Batatais Que é um município Pequeno Pode vir a crescer Se a sociedade Não contribuir Com as denúncias A sociedade Precisa Se indignar Luciano Que a gente fala Então assim Muitas vezes A gente tem conhecimento Nos bairros Ou até mesmo Sem ser nos bairros Em locais De grande acesso No município Altas horas da noite Adolescentes Se prostituindo Então o que é importante A sociedade Ter consciência De fazer a denúncia Não é porque Ela Às vezes a gente Pensa Mas ela está fazendo Isso porque ela quer Não importa Se ela é adolescente Nós temos todos O dever legal De proteger E denunciar Mesmo E lembrar Que o adulto Deve se relacionar Com uma mulher Adulta E não procurar Esses adolescentes Como muitas vezes No município Nós vemos Tem acontecido Muito isso O adulto Oferece dinheiro Para adolescente Oferece Bens Objetos Como a Rafaela Falou Às vezes Alimentos Às vezes Produtos de beleza Enfim E Mantém Contato sexual Então tem acontecido Muito no nosso município E Muitas vezes É o que o Caio Coloca aqui A gente vê questões No país Da família Conivente Com essas questões Quando a gente fala Dessa exploração A família recebendo Para E apoiando Esse tipo de ato Isso também é um absurdo Sim E é possível Mesmo acontecer Porque querendo ou não Isso pode se tornar Uma fonte de renda Para essa família Então a família Acaba compactuando E aceitando Essa situação Na perspectiva De ter um complemento Da sua renda familiar E isso contribuir Com as suas despesas O que é Muito grave O que é muito grave Essa mentalidade As famílias Precisam Ficar atentas Ao que isso Ocazona Para essas crianças E adolescentes No futuro Entendeu? O tanto que isso Abala A questão psicológica Dessa criança e adolescente O crescimento O desenvolvimento Enquanto pessoa Dessa criança Desse adolescente Então as pessoas Precisam ter noção Do que que isso Tudo ocasiona Pensando na questão Dos procedimentos A gente falou Mas acho que é bom repetir A pessoa que viu Algo de diferente Nota ou sabe De alguma questão Dessa de abuso De violência Como proceder? É o DISC-100 Que é a denúncia anônima E é isso mesmo A gente é 100 1-0-0 Vai cair no atendimento É um telefone Da Secretaria Nacional De Direitos Humanos Essa denúncia No DISC-100 Ela pode ser feita De forma anônima E é garantido mesmo A pessoa pode ficar tranquila Que ninguém vai saber Ou por intermédio Do conselho tutelar Procurar o conselho tutelar E fazer a denúncia Que às vezes Fica mais fácil Tá próximo Tanto faz Que aí os dois órgãos Vão fazer os encaminhamentos Necessários Pensando na questão prática Aí, né Quando você liga No DISC-100 Acho que também É bom salientar isso As suas informações Não vão ser consultadas Aí, né Mas você tem que ter O maior número de informações Sobre a denúncia Que você está fazendo Quem é a pessoa Se possível Onde reside Endereço Onde estuda Etc Para dar esse perfil Quanto mais informações Essa pessoa denunciar Sobre o caso O tipo de violência O que é que está acontecendo O endereço Mais fácil fica Para isso ser apurado E ser trabalhado Pelos órgãos competentes Quando se pensa hoje Na questão do volume dos casos Do atendimento E desse encaminhamento A gente falava disso também No intervalo, né Se fala pouco E quando a gente tem Alguma denúncia grande Na mídia, né Se fala pouco da questão Se fala muito Da condenação Dos processos Enfim De se apurar A culpa De quem comete o ato Mas pouco Nos procedimentos Que se tem que tomar Com quem sofreu Né Porque a gente fala muito Da questão do ciclo E da repetição Do abuso Uma pessoa sofreu Depois pratica Porque acha que Isso é natural Esse encaminhamento É tão importante Quanto, né Sim O CREAS Tenta trabalhar isso A medida do possível Com as crianças E adolescentes Que sofrem Qualquer tipo De abuso Ou violência Na perspectiva Dessa criança Superar essa situação Da família Em conjunto Garantir a proteção Necessária Para que esse ciclo De reprodução Se corte Né Se termine Porque realmente Acontece É fato Às vezes Quem abusa Foi abusado E isso vai Se reproduzindo Então o trabalho Do CREAS No acompanhamento Familiar Através do plano De acompanhamento Familiar Atendimento Com assistente social Psicólogo A gente tenta À medida do possível Cortar Essa reprodução Entendeu Às vezes É caso A gente vê Dependendo do sofrimento Porque cada criança Cada adolescente Lida com essa situação De uma forma Então tem casos Que o acompanhamento Pela assistência social Pelo CREAS Consegue contemplar Toda essa dificuldade Vivenciada Outras não Às vezes É caso De a gente encaminhar Essa criança Adolescente Para uma psicoterapia Através da política De saúde Porque ela precisa De algo mais especializado Contínuo Para realmente Ela superar Isso tudo Que ela vivenciou E futuramente Não reproduzir E não trazer Essas situações À tona E a Rafaela Tocou num ponto Muito importante A necessidade Da política De assistência social E a política De saúde Principalmente Nesse âmbito Psicoterapêutico Estarem juntas Porque é bem isso O CREAS Vai dar esse acompanhamento Durante algum tempo Mas alguns casos Depois Vai ser necessário A psicoterapia Então a importância Das políticas Estarem juntas E dialogando Para ofertar O suporte Necessário Fabiana Coloca uma questão Interessante também Quando a criança Apresenta uma sexualidade Precoce Também tem que ter Um encaminhamento Para tratamento Nesse sentido Sim Eu acho que Nesse caso É importante O diálogo A família Precisa conversar Com a criança Sobre isso E sendo o caso Seria importante Talvez um apoio De psicoterapia Um encaminhamento Para psicólogo Para tentar entender Porque nem sempre A criança tem coragem De falar mesmo O que está sentindo O que está Então talvez Num processo De psicoterapia Ela consiga trazer Mesmo O porquê Desse comportamento E aí isso passa A ser trabalhado Da forma correta E assim E o que a gente vê Na nossa experiência Prática No atendimento A sexualidade precoce Das crianças Geralmente Ela acontece Pela criança Estar sendo submetida A estímulos Que não deveriam Estar acontecendo Então o que a gente Vê muito no CRES A criança passa A ter um comportamento Sexualizado E aí chega Para nós Para o atendimento E o que a gente Percebe conversando Com a família Nos atendimentos Com a criança Que na dinâmica Familiar Às vezes os pais Podem estar Se descuidando E a criança Acabar tendo acesso A conteúdos Na televisão Que não deveria Estar tendo Conteúdos Pornográficos Mesmo Então assim A criança Curiosa Então a importância Dos pais Saberem Olha Vamos ter cuidado Na questão Da intimidade Aí dentro De casa O que está assistindo O que está vendo Porque muitas vezes Esses estímulos Inadequados Para a criança Aflora E essa sexualidade Precoce Também Então precisa sim De uma atenção De um encaminhamento Para olhar Nessa criança Ver o que está acontecendo Com ela Por isso Essa observação Tem que ser feita Pontualmente Também buscar Um encaminhamento E um tratamento Nesse caso específico Ainda nessa questão A gente Sabe que a informação Hoje está mais frequente Mas também As redes sociais Têm um segundo problema Que é a desinformação Tem muita coisa errada Colocada na rede Então também Saber triar isso E eu acho que Há duas coisas importantes Entender que Que a escola Tem esse papel Importante do diálogo E as disciplinas novas Nesse sentido Vem para isso Mas que a família Também tem que dialogar No passado A gente tinha muito tabus Nesse sentido E hoje ainda tem Mas está na hora Da família entender Que também tem que Falar desses temas A melhor maneira De prevenir É deixando que as crianças Entendam os processos Porque se a criança Não sabe o que é um abuso Como é que ela vai identificar Até pensando Exatamente nessa questão Luciano Que esse ano O CREAS Em conjunto com a Secretaria Municipal De Assistência Social Através do Prefeito Municipal Em comemoração A data do 18 de maio Nós vamos realizar um evento No Teatro Municipal Que é um espetáculo Teatral Que vem da cidade de Ourinhos Esse espetáculo Esse espetáculo já percorreu Quase 90 cidades Em todo o Brasil Já atendeu mais de 130 mil crianças e adolescentes Por todo o país E esse teatro Vai trazer Para a faixa etária De 6 a 10 anos Para esse público Exatamente isso Uma situação Através de um momento lúdico Do teatro Uma situação De abuso sexual Que ocorre Com uma criança Dentro de um âmbito familiar Por um tio Entendeu? Então o espetáculo Vai trazer Essa questão De uma forma lúdica Para tentar mostrar Para essas crianças Nessa faixa etária Específica O que é o abuso Vai trazer Cenas Assim Do que essa criança Está sentindo O que passa Na cabeça dela E a forma Que essa criança Faz Para conseguir Contar para os pais A situação de abuso E para isso Começar A se desenrolar Então A gente Nesse sentido mesmo Tem que mostrar Tem que ver Para entender Porque às vezes Essa criança E esse adolescente Está passando Por uma violência sexual E não está percebendo Então acho que Dessa forma mais lúdica Talvez a gente Consiga alcançar Um objetivo maior Por isso que Esse ano A gente planejou Para essa data Esse evento Um pouco diferente Dos anos anteriores Com as passeatas De mobilização Com as palestras Nas escolas Esse ano A gente está Com essa proposta Perfeito Ana, quero agradecer A presença Deixar o programa Sempre à disposição Esperar que essas informações Estejam cada vez mais Na rotina das pessoas E que a gente Recorde no futuro Da data Só com uma questão Preventiva mesmo E não mais Com essa Esse número Ainda tão grande De abusos Que nós Vemos na nossa rotina Exato Exato Luciana É o que a gente Espera Que a cada ano A gente consiga Avançar um pouco mais Eu que agradeço Também mais uma Participação no programa Queria aproveitar E vamos esperar E realmente que nós Tenhamos cada vez mais Resultados positivos Nessa causa Existe um esforço Muito grande Nosso Nesse sentido O que tiver Ao nosso alcance Vai ser sempre feito Para contribuir Com essa questão Bom Nós vamos a um breve Intervalo Na sequência O tema é Pastoral da família Nós voltamos já De volta Com o Educador Entrevista Nós vamos falar um pouquinho Da pastoral familiar Aqui na companhia Do Paulinho Obrigado pela participação Com a gente Boa tarde Boa tarde Obrigado a todos Também com Beto Carambet Obrigado pela participação Boa tarde Boa tarde Bom vamos explicar um pouquinho O que é a pastoral familiar Beto A pastoral familiar Ela foi instituída Como o nome já diz Para o auxílio A família A família hoje Você bem sabe Que é uma instituição De grande nível Em quase que uma falência Que grandes ocorrências De família Dá-se a um nível Cultural Também muito baixo Que nós temos hoje Então a pastoral familiar Sofre um pouco Nesse momento Em que você Depara Com pessoas Não preparadas Para Essa ação Família Que se você pegar Pela norma Da igreja A primeira instituição Da igreja É a família E ela E ela Nesse momento Que ela está Desgastada Ela tem Vamos dizer assim Uma diminuição Dessa função Dentro da própria igreja A igreja tenta Resgatar Hoje Essa instituição Família Que é Vamos dizer assim O berço Da igreja Você formou Uma boa família Você tem condições De colocar Ideias Posições Que nem as próprias Meninas estavam falando Todas as vezes Que elas citavam Alguma coisa Família Tomando atitudes E as famílias Não tomam Essa atitude Porque não sabem Receber Essa incumbência Essa qualidade Então começa Por aí Eu vejo Dessa forma A gente tem Uma coisa Muito comum Hoje Que é Essa dissolução Familiar Não que a composição Da família brasileira Tenha sido A tradicional Historicamente A gente sempre Teve um Um formato De família Mais híbrido Ao longo da história Com uma composição Diversa Da tradicional E a gente Diz Isso mesmo Com a voz A frente da família Ou com Uma constante Isso é um dado Muito estatístico Do país Mulheres A frente da família Já tem esse desenho Há algumas décadas Mas Acho que o agravamento De hoje É essa questão Da dissolução constante Dos formatos Sim E eu gostaria De dizer uma outra coisa Para você Que nós temos Uma influência Hoje do meio social Que Corrobora Para essa Destruição Da família Daí você vê Vou te dar um exemplo Que hoje cedo Eu vi uma notícia De um rapaz Que agrediu Pai, mãe E algumas coisas A mais Ele estava Sob influência Do que o meio Mostra para ele Hoje E muitas outras Coisas Que talvez Não possamos Para dizer tudo agora Mas você vê Religião Ele não quer ouvir você Ele está precisando Agora de uma outra Um outro evento Mais grave Que é a fome E esse momento Está aí presente Em todas as horas Todo lugar que você vai Você encontra Uma rejeição Para uma formação De família Nesse teor básico Que você falou Onde a família Pai, mãe O avô Tinha força Nessa formação Hoje está um pouco Carente Paulinho Como é que São feitos Aí o trabalho Vamos relembrar um pouquinho Você falava aqui No intervalo De como começou Esse trabalho Então A pastoral Do Santuário Bom Jesus Sentiu-se Um pouco De preocupação Com famílias Então Nós Arrumamos a equipe E preparamos Para trabalhar Com esse tipo De casais Nós tínhamos Dez Dez Casais Casados Já há bem tempo Para levar Informação Para casais Hoje nós Trabalhamos Com Casal Segundo a União Que é o casal Que não tem condições De casar na igreja São separados Que tem filho São casos especiais Temos também O Encontro de noivos Que a gente trabalha Com o encontro de noivos Levando para eles Também Todas as informações Desde A concepção Dos filhos Até O crescimento Deles Como Né E Também estamos Trabalhando Também com Grupo De Namorados Encontro de namorados Também Porque hoje Hoje a namorada Da manhã Já são casados Então você tem Que trabalhar O nosso objetivo Na verdade É promover E fortalecer Evangelizar Esse tipo de casal Então como na época Que a gente Estava se preocupado Com o casal De segunda união Que a gente Focou mais Na segunda união Porque eles Estavam sendo Desprezados Às vezes Até pela igreja Então a gente Buscou Essas pessoas Com a gente Deu crédito A eles E para que eles Hoje Sejam uma família Não é porque Eles são separados Não são família Tem que dar credibilidade A eles Como dar credibilidade A quem são casais Casados Dentro do Padrão Normal E a gente Sempre trabalhou Hoje Veja bem O pastoral Ela buscou Muitas informações Para chegar A essas pessoas Ter como dirigir Um trabalho Dessa natureza Dessa forma E o Santuário Bom Jesus Na verdade Ele teve Essa preocupação O Padre Pedro Deu para nós Toda a autoridade Para trabalhar A gente está Buscando casais Convidando casais Para que se forma Novamente Uma família Como as outras Normal Não é porque Segunda União Que você vai Desprezar E vai ser Uma família Novamente Como as outras São casais Porque Acontecia isso Não é Beto Casais Segunda União Acabavam ficando Excluídos Às vezes até Participavam Das ações Religiosas Mas De certa maneira Distantes Sem haver necessidade Exatamente Conscientizando Esses casais A igreja Hoje Está acolhendo Eles De forma Igual A qualquer outro Que pertence A igreja Não há distinção Algumas Pequenas Coisinhas Como Receber A partícula Que ele não pode O restante Ele é uma pessoa Igual A todos Agora Eles não conheciam Isto Eles achavam Que a igreja Estava colocando Eles fora Desse contexto E não é verdade Hoje a igreja Mostra para ele Que eles estão Trabalhando com a gente Tá Luciano Hoje existe uma pastoral Que trabalha Também Com a Segunda União Feita por casais De Segunda União Entendeu? Então os próprios casais Sentiram esse acolhimento E estão trabalhando Em prol de outros casais Então está funcionando Essa pastoral Pastoral E a igreja Quer todo mundo Lá com a gente Não há distinção Não tem Esse ou aquele Ninguém é melhor Que ninguém lá dentro Nós somos iguais Vamos falar um pouquinho Das atividades Paulinho Como é que as pessoas Podem fazer Para participar Tem algum evento Já agendado Qual a temática Desse evento Bom Nós estamos no quarto Evento De casais De Segunda União Desde 2012 Até 2018 Que seria o quarto Agora Que vai ser no dia 26 Das 13 horas Que seriam Das 13 horas Seriam no sábado Até as 18 horas E no domingo Das 7h30 Até as 10 horas Que termina na missa Das 10 horas E os casais Que querem participar Eles podem Entrar em contato Com a Santuário Bom Jesus Falar na secretaria Eles passam Para a gente Para os casais Que trabalham São 10 casais Seria Eduardo Gerusa Paulinha Regina Tiãozinho Fátima Ezequiel Elazinha Beto e Marina Tininho Solange Jerominho e Vera Geraldo e Maria Helena Roseli e Regina Esses casais Estão preparados Prontos Para receber Esses casais Que queiram fazer O encontro E Acolhê-los Levar Para Para o encontro Que vamos ter agora Né E Logicamente Nós vamos chamar Também para trabalhar Os casais Que já fizeram O encontro Passado Eles são Nós Que estão Divulgando A gente Os casais Fizeram Gostaram Porque sentiram-se Família novamente Não estavam Com miséria Excluídos Da sociedade Da igreja Porque eram juntos Hoje não Hoje são famílias São famílias Igualzinha A família Casada Desde um casal Que não é casado Que não foi casado Que mora junto É família É um casal Que está junto Casal Casal É normal É casal Normal Casal de segunda união Tiveram Os seus problemas E tem que ter Outra oportunidade Uma segunda chance Ou terceira chance Não é necessário Ser desprezado Até um A gente chama Isso de casas especiais Porque um casal Às vezes tem filho Com uma mulher O homem tem filho Com outra mulher O que é que eles vão se juntar Aí vem o problema São vários raciocínios Várias cabeças Diferentes uma da outra E nós temos que preparar Esse casal Para aceitar Os filhos da forma A partir do momento Que eles estão juntos Eles têm que aceitar A situação E Viver uma vida De casal De casado Quer dizer O que é que é casado Quando se fala Que o prefeito Vícia Deu um casal Que deu certo É a mesma coisa Uma pastoral familiar Um casal De segunda união Um casal de namorado Que às vezes Quer morar junto Uma família É o casal Que deu certo Eles vão viver juntos Vão ter Uma nova família juntos Vão respeitar A família dos outros Vão respeitar Os filhos que vêm Logo após Essa segunda união E a gente tem que acolher Dentro do nosso santuário Da nossa igreja Com Coração Com carinho mesmo Que a gente fala assim A família Na verdade É um bem Mais precioso Que a gente tem Pode ver E você tem que amar Cuidar Sobretudo Valorizar a família Que Deus te deu Sem dúvida E de fato A gente acaba Observando isso Né Beto Essas novas composições De primeira união De primeira união Também o momento Da união A dificuldade Esses casais De segunda união Tem também Diferentes Informações culturais Então Falamos de segunda união Que participam Que participam E fazem Os encontros Então Esses encontros São ministrados Por casais Também de segunda união Que viveram isso Porque é muito importante Luciano A teoria Mas a prática A gente traz Uma realidade Muito mais Efetiva Muito mais clara Você estando Vivendo o ambiente Você tem mais soluções Do que aquele cara Que só vivencia Através de Sei lá De Sei lá Experiências Alheias Agora Tem A grande Parte É que nós Estamos tendo Sucesso Casais felizes Casais que voltam Para trabalhar Com a gente E sentir Que o caminho É esse Então sentir O acolhido Como você mesmo Disse Estão dentro Do conceito Da igreja Dentro da igreja Que nós não podemos Esquecer que a igreja Tem um conceito Ela não pode Sair fora Da premissa Da igreja Ela não vai Se modificar De acordo Com cada casal Mas ela Aceita ele E ele Acaba aceitando A igreja Da forma correta E é importante Essa questão Que você coloca Da participação Dos outros casais Que é a troca De experiência Sem dúvida Isso é fundamental Porque não é uma pessoa Discutindo algo Que ela não vivencia Exatamente Essa parte Paulinho A gente queria complementar Eu só queria Complementar Que a pastoral familiar Hoje A equipe da pastoral familiar Ela já Trabalha Única Exclusivamente Também Com o encontro De noivos Hoje a pastoral familiar É que ministra O curso de noivo Antigamente De um casal Só dois Que fazia Esse curso Hoje Somos uma equipe De casais Com mais de 30 anos De casado Cada um Experiente Que passa informações Para pessoas Que estão começando Uma vida agora E nós Deixamos Que eles Vê na gente Um espelho Família Família Não se dissolve Família Ela tem que ser Pelo resto da vida Não esquecendo O que nós Dizemos anterior Que Aquelas que não tiveram Sorte De permanecer Com o seu casamento Tem a segunda Segunda chance A oportunidade Que nós também Damos oportunidade Para eles Dentro do nosso Pastoral familiar Eu com o Beto Acabou de falar A gente está sempre Trabalhando Levando informações Procurando Resolver o problema Não tudo Mas a gente faz O que pode E aqueles casais Que já fizeram Encontro Logicamente Estão dando testemunhos E mostrando O que é A vida de cada um Deles Trocando informações Perfeito Para quem quiser Fazer parte E ter mais informações Onde procurar Paulinho? Pode procurar O Santuário Bom Jesus Na Secretaria Deixe seu nome E é assim Que tudo tiver Eles pegam Faz um cadastro Certinho Bonitinho Passa Para o pastoral familiar Para a coordenadora E ela passa Para os casais Nós vamos pegar Depois de prontinho A gente vai Procurar esses casais Pode levar Para o Santuário Bom Jesus Levar para eles Os seus dados E depois Que eles pegam Fornecem para a gente Se você mandar procurar Casal de cá Casal de lá Vai ficar tudo Esparramado Vai num centro só Entrega as suas informações Num centro só Seus cadastros Seus nomes Seus endereços Com o casais que é Aí passa Para a equipe Para não ficar Dez falando uma coisa só Vai para o Santuário O Santuário pega Pega os dados Passa para a coordenadora A coordenadora Passa para os agentes Que são agentes Trabalhando Nós estamos lá Seis anos já Preparados para isso Todas as nossas reuniões Que a gente tem Discutem o trabalho Dessa natureza De casais Que seja de segunda Que seja de encontro de noivos Que seja de casal de namorado Também Hoje Perfeito Bom Beto Eu quero agradecer A participação aqui no programa Deixar o espaço Sempre à disposição E esperar realmente Que a pastoral Tenha sucesso Nessa nova fase De acolhida Essa pastoral Aberta A todos Sem distinção Agradece Esse espaço Que você nos deu E se alguma coisa Não ficou Contento A gente sente muito Mas Tentamos fazer o melhor Paulinho Obrigado pela participação E o programa Está sempre de portas abertas Eu que agradeço Também a oportunidade Porque a pastoral familiar Ela é extensa A formação Não é em meia hora Que a gente fala tudo Então Que perdoe Os nossos telespectadores Que quando quiserem Mais informações A gente está à disposição Dentro do santuário Dentro das nossas reuniões Para passar para eles Tudo que pudermos Quando um não sabe O outro informa Então cada um tem Sua participação Dentro da equipe É uma equipe Que trabalha Não só A gente agradece A divulgação Da pastoral Espero que a nossa População Entenda E acolhe Nosso trabalho E venha com a gente Porque é um bem comum É um bem de família Queremos é a família Não sei se hoje Hoje não é o dia Internacional da Família? Isso, exatamente Aí é a comemoração Internacional da Família A gente fala assim Família, gente É tudo É ela É dali que sai O promotor O juiz O delegado O médico E sai também O bandido Quer dizer É uma família Que é criada De todos os âmbitos Entendeu? Então a gente tem que cuidar Muito bem dela Para que sai dali O melhor Sai aquilo que Vem a ser espelho Para a comunidade Né? Certo? Perfeito Bom, o programa de hoje Vai ficando por aqui Tá certo? Deixa eu deixar um recadinho Às 14 horas agora No Centro Cultural Sérgio Laurato No Antigo SESI Vai haver uma palestra Chamada O Cinema da Retomada Quem gosta de cinema nacional Das 14 às 17 horas Palestra gratuita Realizada pelo Ponto Miss Pelo Museu de Imagem e Som Com direito a certificado Tá certo? Então palestra hoje Do Ponto Miss Das 14 às 17 horas O Cinema da Retomada No Centro Cultural Sérgio Laurato No Antigo SESI Tá certo? Nós vamos ficando por aqui Você fica com os aniversariantes do dia Na sequência Com a programação da TV Brasil Parabéns para você Ontem foi o aniversário da Maria Cristina Silva de Mello Ela recebeu os parabéns do Lucas e do Luiz Alberto Felicidades Maria Cristina 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 Felicidades Maria Cristina